Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Agradeço muito a sua companhia. Peça o seu like e incentiva agora no comecinho do vídeo. Faça sua inscrição, ative o seu sininho para não perder nada. E no finalzinho, deixe o seu comentário. Você pode me dar sugestões de vídeo, comentar as histórias e dizer o que está achando. Vamos lá? Seguindo a nossa playlist com as esposas do rei Henrique VIII, hoje é a vez de Catarina Howard. Catarina era filha de Edmund Howard e de Joyce Cooper e prima de Ana Bolena. Em 1539, Catarina tornou-se Aia Diana de Cleves, futura rainha consorte de Henrique VIII. O rei, no entanto, encantou-se por ela e não pela mulher, o que precipitou o divórcio. A 28 de julho de 1540, celebrou-se o casamento de Catarina, que tornou-se rainha da Inglaterra. Apesar da paixão que o rei lhe tinha e dos presentes luxuosos com que a cobria, Catarina não encontrou felicidade no casamento e tornou como favorito Thomas Cúperber. A verdadeira natureza desta relação continua por ser esclarecida, mas o certo é que ambos trocaram correspondência considerada incriminatória. Catarina chamou à corte alguns dos seus antigos amigos, nomeadamente Francisco Derham, que tinha alegadamente sido seu amante e que se tornou o seu secretário particular. As companhias da rainha e o seu passado começaram a levantar suspeitas em 1541. De início, Henrique VIII recusou-se a aceitar as evidências, mas quando as cartas de Cúperber e Catarina apareceram, mandou colocá-la sob prisão na abadia de Midsex. Catarina perdeu o título de rainha e foi repudiada. Em dezembro, Cúper e Derham foram executados. Em janeiro de 1542, Catarina começou a ser julgada por adultério, o que numa rainha era equivalente à traição. Considerada culpada, Catarina foi executada na Torre de Londres, a 13 de fevereiro de 1542, aos 19 anos de idade. Diz-se que passou os últimos dias a ensaiar a sua própria execução. Os historiadores da dinastia Tudor continuam a debater se Catarina foi ou não culpada de adultério, ou se foi incriminada pelos inimigos da sua família. Todos concordam que, de qualquer forma, Catarina foi abusada física e mentalmente por diversos homens, considerando que ela era uma criança quando começou a se relacionar, além de ter se casado com 17, 18 anos, com um homem de 50. Em 1541, Catarina foi acusada de adultério e posta sob prisão domiciliar no palácio de Hampton Court. Segundo dizem, ela conseguiu escapar dos guardas e correu pela galeria para implorar perdão e misericórdia a seu esposo. Ela esmurrou as portas da capela gritando o nome de Henrique, até que os guardas a capturaram e levaram-na de volta para os seus aposentos. Posteriormente, ela foi executada na Torre de Londres. De acordo com uma lenda popular, o fantasma de Catarina Howard agora assombra a galeria por onde tentara fugir. E muitos afirmam tê-la ouvido chamar por Henrique. É dito que no dia de sua sentença, Catarina foi guiada até o cadafalso. Os olhos de cada um na multidão a julgavam e esperavam por um pedido de desculpas. Segundo testemunhas, no entanto, suas últimas palavras foram, abre aspas, — Morrerei como rainha, mas preferia morrer como a esposa de Cúpida. Fecha aspas. Me conta o que você achou dessa história. Te espero nos comentários. Obrigada e até o próximo vídeo.